Amazonino é o mais preparado para mudar o Amazonas. E sabe por quê? Ele quem mais investiu na segurança do Amazonas. E nesses 12 meses de transformações, Amazonino convocou mais policiais, comprou novas viaturas, reduziu os homicídios e valorizou o policial. E sabe o que isso significa? É mais segurança para você e sua família. É a tranquilidade de uma mãe, de um pai, ao saber que seu filho vai chegar bem em casa ou no trabalho. A gente sabe que ainda não está tudo como deveria. É preciso fazer mais. Mas o principal já começou a ser feito. Combate à criminalidade com inteligência. As mudanças já estão sendo feitas e os resultados estão aparecendo. Agora, Amazonino vai trabalhar para que o Amazonas seja referência no combate ao crime. O seu voto é muito importante para ser desperdiçado. No domingo, o futuro do Estado está nas suas mãos. Vote no Amazonas. Vote 12.